Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel Tomou tudo, agora só não tomou vergonha, nada, amiga Cada coisa aqui nesse ponto aqui, ó Uma hora eu ainda vou reproduzir ainda o que vocês falam Você viu o quê? É de Dudu que eu vi a vesícula dele A Cristal viu sua vesícula? Nossa! Desde quando a Cristal é médica, é enfermeira, trabalha com exame de imagens Como assim, Dudu? Ai, não tenta explicar não, fica pior Cada coisa... Não... Quanto é que custou esse look seu? Ah não, esse look aqui, ele é um look acessível É arroba? É arroba Depois do programa vocês vão ver as arrobas Vai lá na rede, você vai ver as arrobas Mas peraí, mas essa bonita não tem dó de gastar não Não tem dó, não tem arroba Não Detalhe, não tem arroba Ah, não é ganhado não? Não, ela gastou Ela gastou? É gastou, é gastou Porque em poucos meses, ela gastou? Mais Dois? Mais? Mais de dois milhões? Mais de dois milhões Mentira! Em roupas Sério? Aham De verdade, de verdade Ou seja, ela não repete roupa E não tem arroba O melhor... Quer dizer, o melhor Não é apoio de loja nenhuma Não é menina, não Gastou mesmo Desembolsou assim, ó Tirou a carteira Para, né? Deu o cartão Deu o cheque Pagou a vista Sei lá o que Vou te contar Qual é a mais Dois milhões de reais Divide aí, Dudu É... Deixa eu falar Fazer conta Não, eu não sei fazer conta também não Não mando fazer conta não Dois milhões de reais Zé Carlos, quanto custa uma... Vamos colocar um vestido lá na 44 Em torno de vinte, trinta reais o vestido médio, né? É, né? Aliás, essa mulher tem loja lá, né? Um torno de trinta reais Dois milhões por trinta reais Dá para ela montar um monte de loja, né? Não, dá para ela vender as lojas da 44 Tudo, lendo roupa na loja da 44 Tudo Mas será que ela... Será que ela compraria uma roupa tão cara assim? Oi, Nini Eu acho que tem certeza Eu acho que tem certeza que sim Niga, meu tio Tudo bem, Nini? Oi, tudo bem? Se eu tivesse esses dois milhões A gente está fazendo muita coisa Comprar tudo de roupa, não Dizem que comprava até pamonha, comida Pamonha Olha a pamonha Sabe qual o triste das arrobas? Igual assim, no caso dessa famosa aí que desembolsa Ela compra e fica O triste da arroba Que a maioria das arrobas já tem que devolver Ai, tão triste, tem que devolver Igual em na pecuária Primeira popoca do dia, né? Tem que devolver Atenção Madrinha do filho da Sandy É bem isso Como assim? Tatinha A gente tira pela lógica que parentes, amigos íntimos, inclusive as madrinhas, né? Vão ganhar ingresso para o show de Sandy e Júnior, certo? Ou seja, a madrinha do Theo vai ganhar o ingresso para o show de Sandy e Júnior Por que ganharia? Parentes sem gata Eu imaginaria que ganharia Se eu fosse madrinha do filho da Sandy, eu já tinha ligado muito tempo a pedir o ingresso Só que a madrinha do Theo não ganhou e nem sabe se vai ganhar Mas ela está reclamando porque não ganhou o convite? Não, ela não reclamou Na verdade, ela deixou bem claro que ela foi uma das fãs que ficou ali, ó, de prontidão na internet Preparadíssima para poder comprar o ingresso do show de Sandy e Júnior Fez bem, ajuda a Sandy e Júnior Justamente, faltando três horas aí para começar a venda de ingressos Ela relatou que estava ali ansiosa, né? Para poder comprar o ingresso Mas, ela ainda colocou assim Porque sim, quando a gente quer ir muito a um show, a gente compra ingresso, viu? Porém, se der errado, abre parênteses, esgotar E eu souber que contratou o babá para cuidar do Theo Teremos uma conversa muito séria em família Obrigado pela atenção, dona Kumadi Sandy Ou seja, ela já deixou ali avisado para a Sandy que ela está tentando comprar Ela tentou comprar, está tentando comprar Mas aí os fãs foram perguntar, os seguidores dela foram perguntar se ela conseguiu Não conseguiu ainda comprar o ingresso para o show de Sandy e Júnior Agora, talvez ela consiga ingresso para o show de Joelma Para o show, não sei Mas para o novo clipe dela, eu vou contar a data Porque Joelma gravou na semana passada aqui em Goiânia O novo clipe dela, todo trabalhado aí no Neon E sabe onde vai ser o lançamento? Dia 7 de abril, na hora do Faro Ah, é? É o programa do Faro A gente vai saber dessa novidade É aí da Joelma, que gravou esse clipe aqui em Goiânia Ela que está fazendo tudo aqui em Goiânia mesmo Literalmente, adotou Goiânia para morar, para fazer tudo Então gravou esse clipe aí com o mesmo corpo de balé Que participou do clipe dela do 18 quilates Participou com ela da gravação desse clipe E dia 7 de abril a gente confere o resultado Claro que a gente vai estar grudada na hora do Faro Só esperando Atenção a não ser ligado aqui na Hora da Venenosa Hoje, quinta-feira, tem o Troca de Esposas na tela da Record TV Isso mesmo, o programa estreou lá em algumas semanas Dando o que falar E nós reunimos três casais bem diferentes E um psicólogo para fazer um bate-papo sobre o tema, né Loares? É, tá aí, ó Será que os goianos estão preparados para trocar de casal? Vamos ver Nós somos oito na roda E só a Kátia e o Diogo dizem que topariam Ela iria para outra casa E uma outra mulher viria para dela Ela é um doce, segundo o marido, ia se dar bem lá Eu chegaria mansinha, né, observando tudo E tentaria me adaptar àquele novo espaço Só o tempo longe que é meio puxado, hein, Diogo? Eu acho que uma semana é muito tempo, hein? Dá para fazer muita confusão Longe dela, né? Já pegou o jeito, já é companheiro um do outro A saudade é o que pesaria também para o Peterson Ele e a Geisiane têm dois filhos pequenos Muito apegados a ela São três homens, né, que ela cuida Imagina, se não É dividido o amor, então tem que... Eu sinto bastante falta Os meninos iam morrer E você também? Eu também, claro E se eu falar que você está selecionada para participar do programa Ai, eu acho que não Pegadinha O programa, comandado por Tiziane Pinheiro, passa às quintas-feiras à noite na Record O casal que faz uma troca dessa tem que estar preparado para tudo Ele gosta de apanhar um pouquinho, sabe? Ele... O dia que eu não bato, ele fala assim Estou achando que você está com alguma coisa de errado Hoje você não brigou Já pensou uma mulher mandona, ditando as regras na sua casa, trocando tudo de lugar? A gente já tenta conciliar com a família da gente, né, todos os dias aprendendo E mudar totalmente, assim, a rotina, isso é muito estranho Com câmeras por todo lado, ninguém consegue esconder os defeitos No primeiro momento, né, cheio da educação, da polidez Mas provavelmente já no segundo dia já começa aquela, talvez aquela toalha em cima da cama Aquele, ó, vai fazer comida para mim ou não, né? Vai aparecer os primeiros defeitos, as primeiras limitações e as primeiras brigas Eu dei uma pausinha ali na prosa para vir aqui fazer uma comparação rápida Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verdinha que a nossa? Pois então, uma experiência dessa é uma ótima oportunidade para ir lá, conferir e na volta Dá mais valor na sua, né? Toda experiência vivida tem que tirar algo bom, né? Com toda certeza Ia ser... ia ver que outros casais também tem problemas, dificuldades Tem sucesso, derrotas, né? Aprende um com o outro, com toda certeza aprendizado, sim Se eu trocaria minha esposa por uma semana Não, eu não trocaria Demorei muito tempo para poder conquistá-la E agora ficar sem ela por pelo menos 5, 7 dias é difícil Então, e foi ela que eu escolhi para estar junto comigo, então não trocaria não O que você acha de mandar Viviane para outra casa e vir outra para cá? Não gostei muito mesmo da ideia Que quando você falou que trocaria de esposa Teria que ir a minha mulher para lá e outra para cá E eu já acostumei com a minha há 33 anos Com a outra... será que eu acostumava? Com a outra E outra coisa, e a minha pode gostar de ficar de lá e eu fico sem Ai, que legal, Abdu, um abraço, né? Tinha tempo que eu não vi o Abdu, né? Vamos focar nos nossos entrevistados? Vamos Porque a Viviane, a Viviane sabe o que apareceu aí Tem uma cozinha maravilhosa, é isso, Viviane? Viviane, leva a gente para cozinhar Cozinha também, Viviane, convida a gente para inaugurar sua cozinha Só que eu não faço comida light, não Eu faço dieta de segunda a sexta, mas eu só sei cozinhar coisas Não, eu tenho certeza que a Viviane e a Abdu vão amar sua comida Não precisa ser light, não É rabada, galinhada, essas coisas pesadas Beijo para a Viviane, para a Viviane, para todo mundo que participou Beijo, todas as pessoas Você trocaria, você trocaria, aceitaria uma troca? Não, porque eu sou ciumenta demais para ter outra mulher dentro da minha casa Não, 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 não Rafa, fica a dica, hein, Rafa Não aceitaria, eu sou ciumenta demais para isso Eu aceito Será que dá música esse negócio de troca de esposa? De troca de esposa? Eu acho que com eles dá música Dá? Diego Murilo com a gente aqui, tudo bem, menino? Boa tarde para vocês Beleza, acompanhado Boa tarde, meninos Boa tarde Esse é o troca de esposa da música ou não? Ainda não, mas pode fazer, né? Pode fazer, né? Dá música mesmo, é verdade Lembrando aí, gente, que o troca de esposa é toda quinta, depois do Jornal da Record, viu? Você não pode perder, não Hoje tem Hoje tem, né? Hoje tem Agora, Diego Murilo aqui lançando a música 10, 10 dos brutos, o que é isso? A moça que fala da moça que é bruta, sabe? Que é o estilo... O que é uma moça bruta? A moça que... A moça que... A moça que... A moça que ganha o cristal ou não? A moça que... Que é tipo a moça que usa botinha, usa chapéu, entendeu? Não tem muita frescura, né? É, tem muita frescura, é... Pé no chão Vamos ouvir, vamos ver se combina com a cristal Vamos ver 10, 10 dos brutos Vamos lá É a 10, 10 dos brutos, cursar veterinária, sorriso que te me dá ser inimiga Tem um jeitão bem pouco, toda atrapalhada, mas ele é a morena que a loira precisa Vem vê-la na faculdade de boné e botina, cigana ao pensar que ela é caipira Quando ela se maquia e põe o salto, minha nossa Ela fala porteira e portão, mas ela gosta Tum, 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 tum e do narguilê De salto 15 ela é a sniper do rolê O nome dela é pronto, o sobrenome é bora Metade dela é funk, outra metade é viola Tum, tum, tum e do narguilê De salto 15 ela é a sniper do rolê O nome dela é pronto, o sobrenome é bora Metade dela é funk, outra metade é apaixonada e viola Dez, dez dos brutos, gostou? É assim mesmo? É bem assim Quer dizer, tá lá de botina, tá de chapéu, mas quando vai pro funk, vai até o chão É, tá de funk, você precisa botar um salto alto e passar maquiagem, é bem assim Fala pra galera que nós lançamos no YouTube agora, acabou de lançar Diego Murilo tá lá no YouTube, pode entrar lá que você vai ver o clipe dessa música Dez, dez dos brutos Até só as meninas da veterinária Eu não fiz veterinária não, o agronegócio tá quase perto do veterinário Eu administrava os veterinários, tava bom Tá bom, né? Daqui a pouco o Diego Murilo vai cantar mais pra gente aqui na Hora da Venenosa Porque agora nós vamos voltar a falar de Anitta A marqueteira de primeira no Brasil Lembra lá daquele auê do Kisses, do beijo Beijou nem barulho, não beijou Isso, você acha que meus beijos iam ficar só nisso? Agora ela revelou que dia 5 de abril, dez músicas, dez clipes, tudo de uma vez, sabia? Mas o que que tem a ver beijos? Tem música de beijo, tem tudo de beijo Então aquilo era meio que uma divulgação É, divulgação do novo trabalho dela, que eu vejo só outro vídeo E aí, vocês estavam com saudade de ver o álbum meu aí na rua? Dez músicas, dez músicas, dez canções Tenho music videos, dez vídeos musicales, dez videoclipes Tudo ao mesmo tempo, at the same time, all together Todo em Animaura 5 de abril, April 5, 5 de abril Faltou alguma informação? Faltou alguma informação? Detalhe, em três línguas, né? Mas ela sabe dez músicas, dez clipes, tudo de uma vez Tudo de uma vez só Anúncio em português, inglês e espanhol Que espanhol maravilhoso Impressionista do céu Que lindo Ou seja, dez músicas Agora, que estratégia é essa? Dez músicas de uma vez? Dez, vezes três Não sei, eu sei que ela quer abalar geral com esse lançamento Vai virar um concurso, né? Qual é o melhor, né? Vai ser aquela coisa, a gente vai ter que ouvir as dez E falar assim, nossa, gostei dez, não gostei Mas o duro é ouvir as dez? Como diria na feira Vamos aguardar, então Vai ser uma baseada de clipes Uma baseada de clipes Agora é o seguinte A gente viu muito o DJ Alok, né? Com o trabalho que ele faz Apoia a ONG africana Faz o trabalho na África Agora ele decidiu olhar para a nossa África Onde é a nossa África? As comunidades carentes pelo Brasil afora Justamente Ele foi para o sertão da Bahia Resolveu aí fazer uma visita ao sertão da Bahia E publicou sim nas redes sociais dele Contando, dando esse relato aí De que ele esteve lá Conhecendo aí alguns projetos sociais E ele disse que teve a oportunidade, né? De conhecer uma realidade não muito distante Do que ele vê Dos trabalhos que ele faz pela África E que ele conheceu essas ONGs Esse pessoal que trabalha aí Na região de Canudos E vai sim ajudar E quer o apoio de todo mundo Para ajudar várias famílias, Oluares Em questão de perfuração de poços Para água potável Construção de casas Escolas, centros educacionais Então ele quer ajudar Esse lado também Do sertão baiano Que é um lado aí bem judiado O Alê, me dá aí um aplauso para o Alok É isso sim que eu cobro dos artistas brasileiros É isso sim, parabéns Alok A nossa... Não estou só contra ninguém ajudar a África Nós temos que ajudar a África São nossos irmãos pelo mundo afora Mas vamos dar uma olhadinha também Para a nossa África Então assim, a gente sabe Eu já estive lá em Irecê Onde tem um projeto super bacana Que a Igreja Universal mantém lá A gente que... Eu fiquei assustado, Cristal Você não tem água potável Em muitas regiões Não tem água de jeito nenhum Uma região muito pobre Parabéns Alok Você merece parabéns Ele até colocou aqui, ó Ele conheceu os projetos dos retratos de esperança E fraternidade sem fronteiras Então assim, eu acho que tem muita gente Que pode ajudar esse povo E o Alok fez isso Quando eu falo que Alok nem é gente É anjo Parabéns Alok E que outros artistas brasileiros Olhem também para a nossa África Verdade Fazenda Nova Canaã Eu estive lá em Irecê na Bahia Conheci o projeto Eu estive numa casinha lá Que eu falei Como que vocês vivem desse jeito aqui, gente? Mas realmente a nossa África existe Vamos falar de uma outra coisa muito legal também A Record TV Goiás Tem o maior tempo de programação local Entre as concorrentes aqui no Estado de Goiás Você tem o maior número de programação Com notícias, com informação Aqui no Estado de Goiás, né? Isso mesmo, são mais de 40 horas semanais De programas jornalísticos E para manter a qualidade e credibilidade Tem investido a cada dia Pois é, Cristal E hoje foi dia de reunir empresários, publicitários e a imprensa Para apresentar o mais novo produto da casa Quem vai mostrar para a gente? A Patrícia Piaça Vamos ver O evento reuniu empresários, publicitários e profissionais da imprensa Amanhã foi para conhecer as novidades da Record TV Goiás Os convidados também ouviram uma palestra Sobre o poder da TV no mundo conectado A televisão hoje une tudo Une o comercial, une o jornalismo Une inclusive as redes sociais E é o veículo que tem mais credibilidade neste país e também no mundo Apesar de toda a discussão que se coloca aí As mídias digitais tirariam a importância da TV E ela mostra que o caminho na verdade é de você buscar uma integração dos dois meios Esse é o caminho que a população está seguindo e a gente tem que entender essa dinâmica Durante o evento também foram apresentados os números do crescimento na audiência da programação local Silvia Alves, apresentadora do Cidade Alerta, conta qual a receita para o sucesso A gente fala de verdade, é a diferença A gente não precisa alcançar a língua do povo A gente realmente fala porque a gente é do povo É simples assim o coração E essa é a receita para o sucesso? Eu acho que é, é ser você mesmo E os apresentadores e repórteres da Record TV Enfim, as pessoas que trabalham aqui, elas vestem a camisa das pessoas que estão em casa A gente fala aquilo que as pessoas realmente gostariam de falar E uma das grandes novidades é que tem gente nova no time Mariana Martins agora é da Record TV Goiás Mas você deve estar falando, ah, isso eu já sabia O que você não sabe é que ela agora vai fazer dupla, olha só Com o Marcelo Vidal num programa novinho, Balanço Geral Manhã, né Mariana? Tá ansiosa aí pra começar? Tô muito ansiosa, Patrícia Vai ser um trabalho muito legal, um projeto muito bacana Com um parceiro de primeira Que é um cara, assim, sensacional Muito elogiado já Muito querido aqui no nosso estado de Goiás Então vai ser pra mim uma honra muito grande E o que a gente vai levar pro público É algo primoroso Que a gente tá fazendo com muito carinho Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito Marcelo, como que é? Tem uma parceiraça dessa? Que linda demais, né? Vai ser tudo de bom? Tudo que ela falou eu devolvo agora Porque a Recíproca é verdadeira Pessoa super do bem Adorei conhecer a Mariana E tenho certeza que vai ser um sucesso Vamos fazer uma parceria aí Que vamos deixar o público muito bem informado Levar muita informação E, claro, com um pouquinho de descontração também Por que não? Começar o dia feliz, né? O diretor-geral da Record TV Goiás Diz que a novidade tem o objetivo De movimentar ainda mais as manhãs do público Aquilo que já era um sucesso Que era o Balanço Geral Comandado pelo Oloares Ferreira Agora tem a sua segunda edição Ou sua primeira edição Porque vai entrar às seis e meia da manhã Balanço Geral Manhã Com o Marcelo Vidal E a nossa nova contratada Recém-chegada na Record TV Goiás Mariana Martins Um novo telejornal Que vai cair no gosto dos telespectadores Que tanto nos prestigiam Com a sua audiência Na Record TV Goiás O Balanço Geral Manhã É o caçulinha da Record TV Goiás Estreia dia 1º de abril O BG Manhã é a grande novidade Da nossa grade no jornalismo Nós estamos substituindo O diretor da redação Pelo Balanço Geral Manhã O Balanço Geral já é uma marca Que o goiano conhece A Record trabalha essa marca em rede Então agora nós vamos ter O Balanço Geral Manhã Com a mesma prestação de serviço Jornalismo de primeira Tudo que está acontecendo na cidade Desde logo cedo O Diretor da Redação Ele passa a ser um programa Feito lá na redação Através de boletins Em vários horários Durante a programação E pela manhã Ganha o Balanço Geral Manhã Que assim como o Balanço Geral Que tem a partir das 11h50 Vai ser um programa também Muito comunitário E com certeza Marcelo Vidal Morena Martins E toda a equipe da Record TV Goiás Toda essa equipe Vai conseguir levar mais informação ainda Para o público goiano E informação comunitária A emissora tem hoje O maior tempo de programação local Entre as concorrentes do estado São mais de 40 horas semanais De programas jornalísticos E para manter a qualidade E credibilidade Os investimentos não param Temos aumentado O nosso quadro de funcionários Enquanto muitas empresas Estão aí demitindo A Record TV Goiás Ela está abrindo as portas Para novas contratações Novos investimentos Recentemente fizemos Um grande investimento No nosso parque cenográfico Aumentamos a nossa estrutura De sinal no estado de Goiás Entramos em mais Quase 18 cidades Que não tinham sinal da Record TV Goiás Hoje conta com o sinal Da Record TV E é isso A Record TV Goiás Tem crescido dia após dia E sempre com preocupação Mês que vem Teremos mais novidades Quem também passou a integrar O jornalismo da Record Foi Rosenval Ferreira O jornalista estreou um quadro Dentro do Balanço Geral Olho no Olho Que vai ao ar Às segundas, quartas e sextas-feiras Os secretários de comunicação De Goiânia e Aparecida Prestigiaram o evento E parabenizaram a emissora A gente acompanhou Esse crescimento dessa emissora E com certeza Ela cresce em credibilidade Em capacidade Em número de estrelas De pessoas que vão Nos dar mais Possibilidade De acreditar E de ter certeza Num futuro melhor Para essa emissora Importante O trabalho da Record Que ela realiza em Goiás Especialmente em Aparecida De Goiânia Porque tem o maior Espaço de produção local No estado de Goiás Então parabenizar Toda a equipe da Record Em nome do Marcos Do Leonardo Habib Do Dário Pelo trabalho Também tem novidades Na programação nacional Vários reality shows Que estão chegando por aí Nova produção De Isabel Topíssima Duas novelas Que com certeza O público vai se identificar muito Uma contemporânea Uma mais histórica Nós temos Top Chef Que é um reality show De culinária Que as pessoas já gostam Já curtem Então assim Tem muita novidade Na Record TV Nacional E também Na Record TV Goiás E em breve Nós teremos bem mais novidades Por aí O público pode contar com isso Porque a Record TV Goiás Não para É a Record TV Goiás Sempre se reinventando E crescendo cada vez mais No conceito do povo goiano Uma grade de programação local Cada vez maior Eu acho que é o que tem conquistado Muito da audiência da população Não é toa que a Record tem crescido Você vê que a forma de comunicação da Record Interage muito facilmente Com os espectadores Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais O que a gente pode dizer É que vai ser Aquele jornal Que a pessoa vai ligar E vai acordar com a gente Sabendo o que está acontecendo na cidade Com notícias ao vivo Com trânsito Com informação do início do dia Um jornal útil Que o pessoal não vai conseguir Sair de casa sem assistir Agora o galo vai continuar cantando Vai ter dancinha Mariana já aprendeu? Aí que é A principal surpresa Será que ela já aprendeu? Vamos aguardar Dia 1º de abril Estreia Balanço Geral Manhã Na tela da Record A Record TV Goiás hoje Ela caiu no coração das pessoas Nós conseguimos atingir O nosso maior objetivo Que é fazer uma televisão Para os goianos Às 6h30 da manhã Do dia 1º de abril Irá entrar no ar O nosso Balanço Geral Manhã É coisa boa Então lembrando 1º de abril Às 6h30 da manhã Tem Marcelo Vidal E Mariana Martins Então vai ter a primeira edição Balanço Geral Manhã A partir das 6h30 da manhã E depois tem o Balanço Geral Às 11h50 Às 11h50 também Ou seja Você sempre muito bem informado Aqui na Record TV Goiás Amém Vamos ver o seguinte A gente espera você Diego Murilo A dupla veio aqui para lançar Já está lá no YouTube O novo clipe 1010 dos Brutos Mas faz mais uma para a gente aí Pode escolher Vamos lá É por isso que eu vou beber Bebendo porque estou sofrendo Cada gole eu vou te esquecendo Desce outra garrava Porque hoje eu vou continuar bebendo Hoje eu não estou a fim de voltar para casa Vou curtir a margaça Encher a cara Lembrada marvada Que me fez sofrer Hoje eu quero esquecer toda a desilusão Beber no balcão Ouvir uns voltão Até cair no chão Eu não quero saber Depois que me deixou O coração capotou Minha vida é solidão Vou sofrendo calado Ando baqueado E o boteco é a solução É por isso que eu vou bebendo Bebendo porque estou sofrendo Cada gole eu vou te esquecendo Desce outra garrava Porque hoje eu vou continuar bebendo Oh, Diego Murilo Vai lá no YouTube Você acompanhar os clipes, música e tudo mais Daqui a pouco você faz o Boteco da Tina Que foi uma música que eu soube Quanto é que vocês pagariam por três chicletes? Três chicletes? Eu pagaria cinco centavos Cinco? Você, quanto pagaria? Cinco mão de vaca Na moda que está aí hoje Os preços das coisas subindo absolutamente Eu pagaria uns vinte centavos Vinte centavos Gente Ó, esses dois aqui são mão de vaca Tem um cantor aí que eu vou te contar Sabe quanto ele pagou por três chicletinhos? Muito mais Conta, Cristão Toma aqui uns cinquenta reais Cinquenta reais por três chicletinhos Mãe Tava lá Breno e Caio César A irmã do Luan Santana, a Bruna Vários outros famosos foram prestigiar esse show do Luan Santana Porque além de show Ele aproveitou e também comemorou mais uma vez o aniversário dele Que foi dia 13 Ele não para de comemorar esse aniversário Não O que me chamou atenção foi essa cena aí, ó Ao chegar no local do evento O Luan se deparou com esse garotinho aí Que estava vendendo balinhas ali na porta do evento O Luan parou Conversou com o menino Trocaram uma ideia Conversaram, bateram papo mesmo O menino estava vendendo chiclete Isso E aí o Luan, no final da conversa Resolveu comprar ali uns três chicletinhos assim Só pra dar uma mastigadinha Enganar a fome Ele tirou a nota de cinquenta reais e pagou pro menino Só isso Cinquenta quanto por três chicletes? E nem pediu troco de volta Nem pediu troco de volta Mas o melhor, eu acho que o melhor Além de cinquenta reais Foi o papo que ele bateu com o menino A atenção que ele deu pra esse menino Que estava aí tentando ganhar uma graninha aí Conversou e ainda ganhou um dinheirinho Aí eu pensei Nessa escola só pagaria três anos de reais Ó, abri na mão aqui, abri na mão Vamos fazer o seguinte Ó, vamos chamar aqui, gente É você que acompanha a gente, né Desde o início da manhã Durante todo dia Durante a noite também Tem uma super programação aqui Tem, e a Juliana Pertilha Que vai contar pra gente Quinta-feira Quinta-feira e muita coisa boa te espera na tela da Record TV Goiás Quer ver só? Logo depois do Goiás Record, a terra prometida vem com tudo Confere comigo Fiquei sabendo que o leproso que invadiu a tenda e contaminou-me lá Minha sogra agiu a mão de alguém Nesta quinta, às sete e quarenta e cinco da noite Pode acabar descobrindo Você estava conversando com a gente, camarada A Terra Prometida E às oito e quarenta e cinco Você já sabe, né As emoções da reta final da novela Jesus É chegada a hora O filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores A traição de Judas Judas, seu traidor Jesus, capítulo especial E se é a informação que você quer A gente tem e da melhor qualidade Às nove e quarenta e cinco Tem o Jornal da Record É você sempre muito bem informado Depois do Jornal da Record A Tiziane Pinheiro traz o Troca de Esposas Hoje uma mãe organizada enfrenta desafios Em uma família onde cada um faz o que quer Gente, é muita confusão Você não vai perder, né Qual o equilíbrio de uma família feliz? Libera o refri dele Não Vai ser difícil se entenderem Lava uma louça, faço Não vou lá, vou na mão Nesta quinta, às dez e meia da noite Eu não tô aqui pra ser amiga dela Troca de Esposas E hoje tem mais um episódio da série Shades of Blue Não dá pra perder E agora? E agora nós estamos no controle Shades of Blue, segredos policiais Você tem até três pra dizer onde está minha filha E nesta quinta, começa a segunda temporada inédita O que é que você quer? Então é isso aí Fique com a gente Fique de olho na programação da Record TV Goiás É isso aí, Juliana Fique de olho Muita coisa bacana, viu Vamos falar agora de Calan Raymond Vamos Que renovou o contrato dele Mas Com a Rede Globo Fez algumas exigências Então, o que está rolando aí É que na renovação do contrato Lá na cláusula contratual É, ele fez algumas exigências Qual delas? Uma delas seria não contracenar com a ex-esposa dele, a Grazi Massafera De jeito maneira Porque apesar de ter um bom relacionamento com a Grazi Tem até a filha junto? Tem, tem a Sofia Ele quer desvincular a imagem dele da Grazi E também não contracenar com a Isis Valverde Por quê? Porque a Isis, a gente sabe Parece que eles tiveram um trelelê E aí Ela foi o pivô da separação Isso, como o pivô da separação dele Então, ele fez essas duas exigências Ao que tudo indica Parece que vai ser atendido E o que está rolando aí É que assim Que agora ele integra o time de grandes estrelas da casa De galã da geração dele E de grandes estrelas E aí as grandes estrelas da casa Podem chegar a receber 200 mil reais por mês É o número, a cifra que está circulando Ninguém confirmou, ninguém desmentiu ainda Ninguém passou o valor certo O certo é que ele não quer contracenar com a Isis Nem com a Grazi O certo é que tem essas exigências aí E ao que tudo indica vai ser atendido E nós vamos acompanhar isso nos próximos trabalhos dos três Bom, só é pra ele, né? Quem é a famosa que gastou mais de 2 milhões de reais Só com roupas? Essa famosa aí, ó, gente Desembolsou mais de 2 milhões Não tem o arroba lá não Não tem a permuta não, viu? Ela desbolsou mesmo E já já vou te contar quem é Vem aqui a dupla Diego Murilo com a gente no estúdio Daqui a pouco a dupla vai cantar aqui mais Mas agora quem vai aparecer é a Sabrina Sá E o momento fofura com a Zoe, gente A Sabrina encantou Olha a Sabrina, a Dona Kika e a Zoe E claro, né? Que a Zoe chamou aí a atenção Pelo look, bem aí, né? Fashion Fashion, né, amiga? Lacradou, meu velho E claro, Sabrina sempre arrasando Dona Kika toda sorridente Mas, gente... E a Leda? Hã? E a Leda? Trabalhando Não, a Leda estava trabalhando lá A Leda é a avó paterna, né? Estava trabalhando Não tem como não chamar a atenção Para a Zoe toda estilose E muita gente ainda falando que a Zoe já está assim, ó Íntima de uma câmera fotográfica De uma filmadora De um celular Porque é só ver que ela já começa a fazer pose É igual os meninos do Gustavo Lima, né? Os meninos parecem que são treinados Para olhar para a câmera, né? Desse jeito Todos já ali, ó Já sabem atuar Já sabendo Vamos fazer o seguinte Atenção Manso e o Defó O Manso não ficou Ele foi para a repescagem Teve ontem o Defó, né? De volta com a Xuxa Teve a repescagem Mas, infelizmente, o Manso não ficou Os finalistas do programa são A Negra, a Vivian Lemos O Ivan Lima E o Léo Muhammad O Madson, esses finalistas, infelizmente, não deu para o nosso queridíssimo Manso Mas tem muito talento O Manso, parabéns para você, né? Vamos embora, meu bem Não, vamos revelar Ah, vamos revelar Uai, Lóris, que impressionante A famosa que gastou É a filme Gente, é um ronco nesse estômago É um ronco nesse estômago Revela, revela, Dudu Que ele quer ir embora A famosa que gastou 2 milhões com roupa Revela que ele quer ir embora Em tantos meses, meu bem A Mega Marco, a duquesa Que está prestes a dar à luz Gastou aí, nesses 9 meses de gravidez O Lóris 2 milhões e 300 mil Mas ela não repete roupa? Não, em roupas Durante a gravidez Ou seja, roupas aí Para o momento que ela estava grávida 9 meses E detalhe Como eles não podem receber roupas de presente Os membros da realeza Não podem falar assim Ah, a lojinha mandou a roupinha Loja está mandando a roupinha Ela vai lá, faz uma roupa Faz um agradecimento Não, não, não São todas pagas Algumas de grife Outras nem tantos A mais cara Chegou a custar 50 mil reais A mais barata A mediana Vamos dizer assim, né? Chegou a custar 1.900 reais E a mais barata 132 reais Foi em média Esses valores dos looks De médio Vem aqui na 44 Você vai fazer a vida Né, Nini? Vai levar a roupa Até a vovozinha Ela vai ganhar uma roupa Com esses 1.900 aí Do vestido mediano Ela compraria O guarda-roupa Para o ano inteiro Na 44 Viu, amiga? Eu te dou essa dica aí Ele vai levar sacolado Agora sim, vamos embora, né? É Vamos embora ouvindo aqui Diego Murilo Entra lá no YouTube Diego Murilo Para você acompanhar as músicas Meninos, obrigado aqui Pela participação Obrigado, meninos Vamos terminar com vocês cantando Tchau Tchau, Lourdes Tchau, Nini Eu já não conheço mais um lugar Tô perdido e fiquei doido Já sei onde é que eu vou Se eu passo bem É no boteco da Tina Junto com as meninas É ali que mina pinga Eu juro que não vou parar É no boteco da Tina Junto com as meninas É ali que mina pinga É os que eu vou travar É no boteco da Tina Junto com as meninas É ali que mina pinga É os que eu vou travar Até eu me curar